Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. A aula de hoje é a segunda parte, eu prometi pra você. Renda extra, como você vai obter renda extra no seu salão, se você é manicure, pedicure, podólogo, podólogo, cabeleireiro, maçoterapeuta, massagista, enfim, se você quer renda extra, faturar mais, ser reconhecido, ser reconhecida, essa é a aula pra você. Se você quer melhorar a sua renda, essa é a aula. Na primeira aula, só pra recapitular a primeira aula, primeira parte da primeira aula é criar consciência no seu cliente e você vai começar a fazer esses atendimentos, ou melhor, vai criar consciência de que a reflexologia ajuda no alívio das dores físicas e emocionais, como a gente já comentou na primeira parte. Segunda parte da primeira aula é criar a expectativa e a curiosidade que você vai começar a atender. Então vamos agora para a segunda parte desta aula, que é renda extra. Para o seu salão, para o seu espaço terapêutico. Renda extra pra você criar a sua independência financeira. E essa renda extra, não se assuste se ela for maior do que aquela que você já vem recebendo ao longo dos seus atendimentos. Então, renda extra. E essa segunda parte já está dividida em cinco passos, tá? São cinco passos. Eu vou passar pra você agora, pra você otimizar o seu espaço terapêutico, pra você otimizar o seu salão, você que é manicure, pedicure, podólogo, podóloga, enfim, pra você otimizar e melhorar a sua renda. Quem sabe, se você fizer tudo aquilo que eu vou te orientar, essa renda vai deixar de ser renda extra. Vai ser a principal renda do seu salão, do seu espaço. Primeiro passo, ofereça sessão gratuita de reflexologia podal. Ou seja, na nossa metodologia, simples, prático e objetivo, nas aulas nós temos a cortesia, tá? Então, primeiro passo, você vai oferecer cortesia. Lembrando que você está aqui pegando dicas do nosso curso, tá? Porque dentro da nossa metodologia, vou colocar aqui, ó, a metodologia SPO. Roberto, o que é SPO? É a metodologia simples, prática e objetiva. Ó, deixa aquele like legal, bacana pra gente ir, pra gente seguir fazendo os nossos vídeos pra você. Então, a metodologia SPO, um dos passos pra você ter a sua renda extra, ou a sua renda principal, se você ficar bem ligado, bem ligada, dê cortesia. Então, ofereça uma sessão de reflexologia podal como uma degustação a todas as suas amigas e clientes. Se você está no seu salão fazendo manicure e pedicure, no final do atendimento, ela vai falar, vou dar um presentão pra você hoje. O que que é? Ah, todo mundo gosta de presente. Eu vou dar pra você uma sessão gratuita de reflexologia podal. Uma degustação de um curso legal que eu estou fazendo pra você experimentar, tá? Porque você já preparou a sua cliente semana passada, semana retrasada, você lembra? Na primeira parte, nós estamos na segunda parte. Bacana, você vai oferecer pra todo mundo. Segundo passo, eu vou bem, bem ligeiro aqui hoje com vocês. Segundo passo. O que que você vai fazer no segundo passo? Muito importante. Deixe suas clientes super à vontade, sem forçar a barra. Lembrando, você está dando cortesia. Não é vai ficar dando cortesia porque o cliente sabe. Nossa, ele está dando cortesia porque ele está querendo vender mais esse serviço pra mim. Isso é lógico, todo mundo sabe disso. Seu cliente não é bobo, mas você precisa deixar o seu cliente super à vontade. Então, o que que é aqui, ó? É importante isso. Se você errar aqui, o efeito da cortesia não vai dar certo, tá? Então, deixar seu cliente à vontade. O que quer dizer isso, professor? É não ficar forçando a barra, sabe? Não ficar forçando. Não força a barra. Certamente, eles vão querer a reflexologia podal mais vezes. E nessa hora que você vai falar do valor. Deixar à vontade é deixar fluir, dê a cortesia e deixe o seu cliente à vontade. Aí, durante a cortesia, o assunto vai fluir. O assunto vai vir à tona. E se seu cliente te perguntar, mas quanto custa a reflexologia? Aí você vai falar o valor que você... Ah, mas eu não pensei quanto eu vou cobrar, professor. Então, você tem que pensar. Quanto que eu cobro? Quanto que eu não cobro? A dica, dica para quem está começando. O valor para quem está começando é R$50,00. R$50,00 se você está começando. Ah, eu tenho que cobrar esse valor? Não, você cobra quanto você quiser. Mas é um valor que eu dou como sugestão. É um valor sugestionado de R$50,00 por cada sessão que você possa estar fazendo. Tá? Então, deixar à vontade R$50,00 para iniciar o trabalho. Pessoal, vai deixando um comentário, né? O que você está achando da aula. Se inscreve no canal e vamos em frente. Terceiro passo. Ah, você, a partir desse momento, começa a agendar clientes eventuais. Clientes que farão o tratamento. Aí, assim, ó. Então, terceiro passo. Tem clientes que estavam fazendo a cortesia que você já falou o valor e ele já vai querer agendar. Tá vendo? É uma sequência. Você deu cortesia, logo durante a cortesia, na conversa, o cliente vai falar, você deixa ele à vontade. Se o cliente perguntar do valor, né? Você fala, ó. O valor da sessão é R$50,00. Então, no terceiro passo, você pode aí já estar agendando. Aproveita esse momento. Muito provavelmente, aqui, ó. Seu cliente já vai querer agendar com você, ó. É uma coisa de você se organizar. Você precisa se organizar. É uma estratégia. Cortesia. Deixe o cliente à vontade. O cliente perguntou qual é o valor. R$50,00. Nossa, eu vou querer marcar. Você tem horário para quando? Então, alguns clientes já vão querer agendar. Se você tiver com a agenda aberta, disponível, você fala, ó. Se você quiser, a gente já pode agendar para agora. Ou você deixa para agendar para amanhã, para depois. Entendeu? Maravilha. Agora, vamos falar sobre o quarto passo. Quarto passo para você ter a renda extra. Lembrando, é uma sequência. Tudo isso acontece de forma natural durante o atendimento. E, justamente, nesse quarto passo, nós vamos falar do faturamento. Eu acho que é isso que você está querendo. Vem buscar. A gente vai falar do faturamento. Você poderá, logo no início, faturar R$3,000 a mais de renda extra. Logo no início. Roberto, como assim? Eu não ganho R$3,000 por mês? Ou ganho, ou ganho um pouquinho mais e tal? Nossa, eu vou ter uma renda extra de R$3,000? Pode ser até mais. Pode ser até mais. Tudo vai depender do quanto de tempo você tem disponibilizado para essa nova oportunidade. Mas, como que eu vou chegar aqui nesse valor aqui? Então, aqui, o quinto passo, o que é? É eu fazer uma projeção. Como assim, professor? Vamos fazer uma projeção para a gente chegar nesse valor aqui. Eu vou mostrar para você como você vai chegar aqui. Vamos projetar. Fazer uma projeção. De que jeito? Cada cliente, anote aí. Cada cliente, você vai ficar com cada cliente durante 40 minutos. Presta atenção. Agora é a hora da agenda funcionar. Ó, agora é a hora de você ter a sua agenda, se organizar e colocar as coisas no papel. Senão, você vai se perder. Você vai agendar. Você vai colocar um cliente durante... A cada ciclo de uma hora. Cada ciclo de uma hora, você coloca um cliente. A cada ciclo de uma hora. Porém, você vai ficar com o seu cliente em atendimento 40 minutos. Como assim, professor? Você vai fazer assim, ó. 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. 20 com 20, 40. Beleza? Fechou o atendimento. Acabou o atendimento. Ah, para uma hora, falta 20 minutos. Esses 20 minutos que faltam para completar uma hora, o que você vai fazer? Você vai direcionar o seu cliente até na recepção. Você vai receber dele. Você vai, de novo, você vai reagendar o seu cliente. Pegar a sua agenda, colocar o seu cliente de novo na agenda para a próxima semana. O relógio está andando, o relógio não para. O relógio, nesse momento, ele está andando, ele não para. Então, você vai levar aí esse tchau, tchau, despede uma coisa de outra, uns 5 minutos. Beleza? Para uma hora, está sobrando 15 minutos. Nesses 15 minutos que está sobrando, o que você vai fazer? Você vai organizar o seu espaço, porque você não vai receber outro cliente com o seu espaço todo ali. Porque fica bagunçadinho, né? Você tem que organizar a cadeira, né? Organizar, arrumar, deixar tudo bonitinho, tudo em ordem, ver se está tudo no lugar. Repor material, entendeu? O relógio não para, o relógio anda, tá? Tem que estar tudo marcadinho. Ah, então eu tenho 15 minutos. Então, pô, mas 15 minutos dá para fazer muita coisa. Eu sei que dá. Você vai usar uns minutinhos para organizar o espaço. Organizou? Organizou. Aí você vai lá no seu celular, fazendo de conta que aqui é o seu celular. Você vai pegar ele e vai dar uma olhadinha se tem mensagem, se tem algum cliente querendo agendar. Se você precisa responder para alguém. Ah, o relógio está andando, o relógio não para. Respondeu rapidinho ali o WhatsApp? Respondeu. O que mais? Ah, eu estou com fome, né? A gente também tem fome. Nossa, estou trabalhando já o dia inteiro. Que hora que eu vou me alimentar? Só na hora da refeição, pontual? Poxa, fica muito puxado. Daqui a pouco está caindo de fome. Então, dentro desse tempo, ah, vou tomar um lanchinho rápido. Comer uma fruta, uma banana, uma maçã, um lanchinho que você trouxe. Comeu? Vai atender o cliente com a boca suja de comida? Não. Tem que escovar seus dentes. O relógio não para, o relógio anda. Nossa, professor, 20 minutos dá para fazer muita coisa. Dá para fazer, mas não dá para bobear. E se você tem uma necessidade fisiológica para fazer? Ah, eu preciso ir no banheiro, né? Um xixi, eu vou fazer o número 2 e tal. Relógio não para, o relógio está andando. Entendeu? Então, 20 minutos em cada pé, 40 minutos. Sobrou para uma hora, sobrou 20 minutos. Nesses 20 minutos, você vai organizar seu espaço terapêutico. Você vai responder as suas mensagens no WhatsApp, Instagram, seus stories ali. Você vai se alimentar, se você precisa se alimentar. Você vai tomar sua água, se você precisa tomar. Você vai ao banheiro fazer sua necessidade fisiológica, se você precisa fazer. E, daqui a pouquinho, a recepção liga. Ou a sua cliente liga. Ah, acabei de chegar. Ou seja, você vai estar com a sua agenda organizada e não vai atrasar ninguém. Importante, não atrase cliente. Não atrase cliente. A pontualidade é imprescindível. Ou seja, você vai colocar, então, a cada hora, você vai colocar um cliente. Apenas um cliente por hora. Eu imagino que logo no início, poxa, um cliente por hora, quantos clientes você consegue atender por dia? Ah, eu consigo atender mais clientes, né? Quantos clientes? Eu estimei aqui, três clientes. Para você que está começando, três clientes por dia. Está dentro dessa projeção? Começou, fez o passo a passo, fez a cortesia, né? Não forçou a barra para o seu cliente. Está cobrando um valorzinho bacana, legal. Poxa, eu vou conseguir três clientes por dia, na média. Legal? Três clientes por dia. Então, três clientes por dia, quanto ele está cobrando por dia? Cinquenta? Então, três, vou colocar aqui, vezes, né? Três vezes cinquenta vai dar? Três vezes cinquenta vai dar cento e cinquenta por dia. Cento e cinquenta por dia. Por dia. Lembrando, isso aqui é renda extra. Renda extra para você. Cento e cinquenta reais por dia. Ah, começou a ficar interessante. Quantos dias na semana você trabalha? Vamos colocar aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ah, professor, eu não trabalho de segunda. Meu salão é fechado na segunda. Eu trabalho no sábado. Então, tudo bem. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Entendeu? Cinco dias na semana. Ah, professor, às vezes eu trabalho de domingo também. Não vou contar o domingo, tá? Vou contar para você poder trabalhar tranquilinha. Então, cinco dias por semana. Vamos fazer a conta aqui, ó. Cento e cinquenta por dia. Cinco dias por semana. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, cinco dias que você trabalha por semana, vezes cento e cinquenta. A gente vai ter aí, por semana, setecentos e cinquenta. Ficou interessante. Lembrando que isso aqui é renda extra. Isso aqui é renda extra. Ah, mas e por mês? Quanto que vai dar por mês? Lembra que aqui, pode alcançar, para quem está começando, três mil por mês. Então, vamos fazer aqui. É uma questão matemática. Ó, setecentos e cinquenta. Vou colocar aqui em azul, aqui, ó. Setecentos e cinquenta. O mês tem quantas semanas? O mês tem quatro semanas e sobram os dias, né? Vamos fazer assim. Então, setecentos e cinquenta vezes quatro, vai dar o quê? Vai dar os três mil, não é? Setecentos e cinquenta vezes quatro. A gente alcança aqui os três mil por mês. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é renda extra. Nossa, mas eu não ganho três mil por mês, professor. Nossa, a minha renda extra vai ser maior do que a minha renda oficial. Uau! Percebeu o potencial da reflexologia? Percebeu o potencial para você que não conhece o valor, a potência do quanto dá para você faturar e o quanto você dá para ajudar as pessoas no alívio das dores físicas e emocionais? Gostou dessa aula? Nossa aula é assim. A gente faz e mostra como que faz. Grande abraço. Deixa aquele joinha mais uma vez, se você não deixou. Comente. Deixa o comentário aqui. Se você quer vir para cá, se você quer se aprofundar nos conhecimentos, se você quer mais conteúdo, comente também. Professor, comenta sobre um outro assunto. Comente aqui embaixo também. Ok? E venha para cá, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Clique no sininho das notificações para que você não perca nada, nadinha de nada, aqui da nossa metodologia. Viu como é simples? Viu como é prático? Viu como é objetivo? É assim a nossa metodologia de ensinar a reflexologia podal, método simples, prático e objetivo. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.